635.287 pessoas inscritas durante o recessamento eleitoral são esperadas esta quarta-feira, 11 de outubro, para exercer seu direito cívico. Para melhor atender estes potenciais eleitores, foram instaladas 889 mesas em 197 assembleias de voto só na cidade de Maputo. Foram inscritos na cidade de Maputo 635.287 eleitores. Portanto, esta cifra conferiu à cidade de Maputo 65 mandatos contra os 64 de 2018 e foram aprovadas 889 mesas que estão distribuídas em 197 centros de votação, que na verdade são os mesmos locais onde decorreu o processo de recenseamento eleitoral de 20 de abril a 3 de junho passado. E destaca-se o distrito municipal de Camagota como o maior círculo eleitoral da cidade de Maputo com 258 mesas e o menor, que é o distrito municipal de Canhaca, com 8. De acordo com o diretor provincial do STAI na cidade de Maputo, Pascoal Zungus, as mesas de voto serão assistidas por 6.223 membros das assembleias de voto contratados para o efeito. Portanto, estas 889 mesas serão assistidas por um total de 6.223 membros das mesas de assembleias de voto que foram recentemente capacitados e o processo de contratação terminou ontem. O STAI realça aqui o número de 2.667 MMVs designados pelos três partidos políticos com assento na Assembleia da República. O STAI assegura que para este processo eleitoral estão credenciados 216 jornalistas e 802 observadores nacionais. Jornalistas nacionais que credenciamos a nível da cidade de Maputo, em número de 216, também foram credenciados 802 observadores nacionais. E estas eleições têm também uma inovação dos órgãos eleitorais, que é a disponibilização de um link na internet para a pesquisa da mesa onde o eleitor irá votar. O STAI pode se localizar através do sítio o STAI.org.mz O secretário técnico de administração eleitoral na cidade de Maputo garante que em todos os postos de votação foram instaladas cabines assistidas para pessoas com deficiência como objetivo único de tornar este processo inclusivo.